É um prédio imponente e que proporciona diversas experiências no Centro Histórico de Porto Alegre. A Casa de Cultura é uma casa para todas as artes. Então a gente tem cinema, teatro, música, dança, artes visuais, literatura. Ela é uma casa que engloba todos esses diferentes tipos de expressões artísticas. E ela é para todas as pessoas também. E tudo isso passou a ser ainda mais valorizado depois de algumas mudanças. Mas melhorias simples, que ajudaram a deixar a área mais agradável. Nesse último ano nós fizemos muitas mudanças aqui na Casa de Cultura para poder cada vez mais acolher e receber o nosso público da melhor forma possível. Uma das nossas mudanças foi então um novo folder, que dá uma ideia geral de o que é essa casa tão ampla, né? Que tem tantos andares e às vezes é um pouco confuso para a gente se situar aqui dentro. A gente tem também novas placas, nós estamos contando com uma cadeira de rodas, com legendas explicativas, inclusive vários QR codes que estão espalhados pela casa, onde as pessoas podem ouvir comentários e audiodescrições. Ideias que deixaram o passeio mais interessante e interativo. Uma das atrações é o maior acervo da cantora Elis Regina no Brasil. Outra é a Réplica do Quarto, onde o poeta e jornalista morou por 12 anos, quando ainda funcionava o Hotel Majestic. Frequentar o espaço que leva o nome de Mário Quintana significa fazer uma viagem cultural. E para quem entende ou pretende começar a gostar desse universo, a notícia é positiva. Agora o local abre todos os dias da semana e o horário de visitação também foi ampliado. Agora a Casa de Cultura abre de domingo a domingo, das 10 às 20 horas, e ela então não para, justamente para que as pessoas possam desfrutar de todas as coisas que a gente tem para oferecer. Seja vindo no cinema, no teatro, ou mesmo vendo ver uma das nossas exposições de arte. A Casa de Cultura Mário Quintana tem entrada gratuita em todos os setores, com exceção dos cinemas, onde é cobrado um ingresso de R$ 6. As visitações mediadas podem ser feitas em português, inglês, espanhol ou em libras. O serviço precisa ser agendado através do e-mail visitamediada.com.br O serviço precisa ser agendado em português, inglês, é o serviço de arte.